Nasci e fui obrigado a nascer Cresci e tô obrigado a crescer Valeu todo mundo e preciso um olho nos pegar Mas eu não decido onde devo e sentar é florenópolis Eu vi o tempo escurecer Pense sentar no banco da frente Bato minha coluna, saio um osso do lugar E naquela curva é quente o sol no meu sofá é florenópolis Eu vejo três moleques Eu vejo um sem noção Eu vejo dois sofistas Um de cada lado Vejo uma divina e outra de chitete Vejo uma menina e mais outro moleque é florenópolis E naquela curva é florence Eu vejo telefones Um de segundades na mão Todos em seus mundos Todos vidrados Se foi o pau de fita Se foi dor de mamão Se foi manhã de missa Se foi mariazinha e irmã É florenópolis É florenópolis É florenópolis É florenópolis É florenópolis Então para começar a ir ou é acompanhada Bernabeu É sim? É sim Obrigado.